Música Quais as espécies florestais que melhor se adaptam à integração lavoura-pecuária-floresta? Na capacitação tecnológica de hoje vamos falar dessas espécies, suas características e o valor de mercado. Música Nessa primeira aula nós vamos basicamente focar as principais estratégias da integração lavoura-pecuária e suas áreas recomendadas para o bioma do Cerrado. E na segunda etapa nós vamos falar das principais espécies florestais utilizadas na integração lavoura-pecuária-floresta dentro do bioma Cerrado, de acordo com a nossa experiência. Nós estamos há aproximadamente 10 anos trabalhando com esse tema, principalmente no estado do Mato Grosso e nós vamos tentar passar para vocês a nossa experiência, o nosso know-how, o nosso conhecimento sobre esse tema. Características importantes da Teca na LPF. Primeira questão do mérito econômico. Só para a gente ter uma ideia, hoje, toras, do primeiro desbaste, variando entre 20 e 40 centímetros de âmbito, o preço dela está de 200 a 300 reais o metro cúbico da tora. Se passar de 40 centímetros, esse preço aí vai para mais de 500 reais o metro cúbico da tora. Então, são valores bastante interessantes para essa madeira cerrada. E ainda, morões e lascas tratadas, nós temos trabalhos mostrando que é possível você ter uma fatura, um rendimento econômico em torno de 4 a 5 reais por morão tratado de teca. Se você estiver, evidentemente, próximo a uma indústria de tratamento de madeira, você consegue ter esse valor, esse rendimento. Ainda, nós temos uma boa disponibilidade de tecnologias e insumos. Ela apresenta tronco alto, sistema radicular sem katanas. Ela tem um crescimento médio, dá para você pensar em entrar animais com 2 anos, 2 anos e meio dá para pensar em entrar animais dentro do sistema. Tem uma baixa mortalidade e tem uma boa produtividade. Tem boa tolerância a ventos, pragas e doenças. Tem uma boa transmissividade de luz, essa característica importante dessa espécie. E ainda não tem nenhuma alelopatia ou toxicidade. Também uma outra característica importante dentro desse sistema LPF. Quais as configurações hoje promissoras para os sistemas LPF? A tendência, então, hoje é trabalhar com linha simples, em função principalmente da mão de obra. O manejo da teca, ou seja, a poda, para você ter toras de alto valor, demanda muito a mão de obra e ela está escassa. E não é a mão de obra qualquer, tem que ser a mão de obra treinada. Então, ela está escassa e está cara, evidentemente. Então, a tendência hoje é você, nós trabalharmos com o menor número de árvores por hectare, desde o plantio, fazer um bom manejo, cuidar muito bem dessas árvores, para você ter aí um bom rendimento de tora. Então, hoje nós pensamos no espaçamento 4 por 15, linha simples, ou 3 por 20, alguma coisa de 60 metros quadrados por planta. Nós vamos ter aí umas 160, 170 árvores no início do plantio e a ideia é fechar o ciclo dela, desbastar o desbaixo final dela em torno de 150 árvores por hectare. Seria um bom rendimento, uma boa meta, para a gente ter a produção da teca no sistema integrado. Restrições. Solos é um material exigente, então nós precisamos de solos que tenham uma boa fertilidade natural, de preferência. É claro que é possível a gente fertilizar ele artificialmente, nunca a gente vai chegar ao potencial de produção se a fertilidade natural for boa, mas é possível. E questão química também, não podemos ter impedimento físico nenhum dentro do perfil desse solo. E uma outra coisa importante é a questão da genética. Infelizmente, hoje nós temos aí, para o Estado do Mato Grosso, algo em torno de 6 a 7 materiais clonais de teca. Então, a base genética ainda é estreita e para algumas situações nós não vamos ter o material tão adequado. Bom, um outro material que nós recomendamos para os sistemas de LPF é a seringueira. Hoje nós temos no Estado do Mato Grosso 45 mil hectares, mais ou menos, de seringueira plantada. Mato Grosso do Sul também tem uma área muito significante, o Estado de São Paulo também tem uma área muito significante. E a finalidade maior da seringueira é a produção do látex. Quais as características importantes na LPF? Tem mérito econômico. Só peguei um dado aqui para a gente ter uma ideia. Hoje o látex no mercado internacional está em baixa, mas a tendência, a média e longo prazo, nos próximos 10 anos, é ter um preço acima da média histórica, que é de um dólar por quilo. Isso por quê? Porque os grandes produtores, que são os asiáticos, estão reformando os seus seringais. Então nós temos um vácuo de produção a nível internacional. Então é importante nos próximos 10, 20 anos, o preço vai manter seu preço histórico ou superior a ele. Então só para a gente ter uma ideia, considerando que uma árvore hoje produz, uma produção média em torno de 800 gramas por árvore por mês, numa população de 450 árvores por hectare, nós vamos ter 360 quilos, nós podemos acompanhar lá, podemos ter 360 quilos de látex por hectare por mês, vezes 2,54 reais o quilo, nós vamos ter 940 reais e 40 centavos por mês, por hectare. Se a gente considerar que praticamente nove meses do ano consegue-se produzir látex, nós vamos ter uma receita anual por hectare em torno de 8 mil, mais de 8 mil e 200 reais. Então é uma boa alternativa, principalmente para o agricultor familiar. A gente considera que a integração usando a seringueira seria uma ótima alternativa para a agricultura familiar dentro do bioma serrado. Além da questão do mérito econômico, nós podemos citar como características importantes, tem a boa disponibilidade de tecnologias e insumos, ela tem tronco alto, sistema radicular sem katanas, tem um crescimento médio, baixa mortalidade e boa produtividade. Eu falei de 0,8 quilo por árvore por mês, mas nós temos materiais hoje mais recentes que podem ultrapassar 1 quilo de produtividade. Muito interessante. Tem boa transmissividade de luz e não apresenta aleleopatia para a lavoura. Normalmente se faz integração com lavoura, então não apresenta aleleopatia nenhuma para as principais lavouras conhecidas. Configuração dentro do sistema. Hoje, basicamente, nós trabalhamos com linhas únicas, linhas simples, um espaçamento de 8 entre linhas por 2,5 entre plantas, resultando aí num estande de 500 plantas por hectare. Algumas restrições importantes têm que ser avaliadas. Primeiro, nós vamos poder ter integração só de lavoura e floresta, como já discutido. Não permite entrar de bovinos. Segundo, ela é exigente em solos, tanto na parte química como na parte física. Genética. Nós temos uma base estreita, a mesma coisa da teca. No caso da seringueira, ainda mais estreita. E ainda exige uma alta demanda de mão de obra na colheta. Particularmente, em torno de 30% a 35% do custo da seringa está na colheta. Então, precisa de mão de obra na colheta. Então, por isso que a gente sempre fala que seria uma alternativa muito interessante para o agricultor familiar. E ainda questões climáticas que, dependendo da situação, do clima, ela se torna impeditiva em função do mal de folhas. É um fungo que ataca e dizima a população de seringa. Tem que ficar muito atento a isso. E, como eu disse, é uma ótima alternativa para a agricultura familiar. Bom, algumas espécies florestais promissoras. Caia, que é o nosso mogno africano. Nós temos três espécies de caia. A ivorense, o senegalense e a antoteca. O ivorense hoje é o mais utilizado no bioma cerrado. Tem mérito econômico, é uma madeira nobre. Tem um círculo médio, normalmente menor do que a teca, inferior à teca. Tem uma elevada de esrama natural. Isso é extremamente importante. Então, o custo de manutenção, o custo de condução do mogno africano é baixíssimo em função da sua desrama natural. E apresenta um ótimo deotipo para a integração lavoura, pecuária e floresta. Bom, restrições para o sistema. Ela tem uma ótima palatabilidade para bovinos. Eu costumo dizer que o mogno africano para o bovinos é o filhão mignon para nós. Então, nesse caso, nós temos que ficar muita atenção ao manejo de pasto, manejo de pastagem. Não podemos deixar faltar alimento de jeito nenhum, porque se um animal provar a casca do mogno africano, não fica um pé de mogno no sistema. Isso é experiência vivida por nós. É muito importante essa observação e essa restrição. Tem que ficar muito atento à questão do manejo de pastagem. Tem uma média de velocidade de crescimento. Então, pelo menos, três primeiros anos você precisa entrar com o componente lavoura antes de entrar com a pecuária. Dois anos e meio a três, como eu disse anteriormente. E ainda falta bastante conhecimentos e tecnologias para o caso do mogno africano. Ainda estamos no início de introdução dessa espécie no Brasil. Tem muita coisa ainda que não sabemos. As configurações hoje mais indicadas para a ILPF, linha simples, a partir de 20 metros e entre 6 e 8 metros de uma planta para outra dentro da linha. É o que nós hoje indicamos, é o norte hoje que nós apontamos para a questão do mogno africano dentro do sistema ILPF. Castanheira, castanheira do Brasil, na outra espécie bastante promissora, já utilizada na integração, principalmente pecuária e floresta, no norte do estado do Mato Grosso. Característicos importantes, ela tem mérito econômico, tanto a madeira, que é a madeira nobre, quanto o fruto, que tem alto valor no mercado. Tem uma levada de desrama natural, então tem um baixo custo de condução, isso é interessante para o sistema. Tem um ótimo ideotipo, tronco, copa, luz, etc. E tem um apelo comercial e ambiental muito forte. Se você conseguir adicionar isso no seu produto, fica bem mais fácil de você vender. Eu estou vendendo castanha de um sistema integrado. Então tem um apelo ambiental muito forte, é muito famosa a castanheira do Brasil no mundo todo. Restrições. A grande restrição é a queda dos frutos maduros para os bovinos. Então no auge da queda dos frutos, você tem que retirar os animais. Corre-se o risco, na queda do fruto, você matar alguns animais. Isso é um problema. Então a velocidade de crescimento inicial é muito lenta, então exige que você faça o componente de lavoura nos primeiros seis anos, você não consegue entrar com gado nos primeiros seis anos, dentro do sistema. E ainda falta bastante tecnologias e materiais. Então em relação à castanheira, sabemos muita pouca coisa agrociviculturalmente dela. Configurações hoje, tentativas de configurações, que parecem promissoras, é o espaçamento de linha simples, 12 por 12, é alguma coisa de 70 plantas por hectare no máximo. Bom, outra espécie ainda promissora dentro do sistema é a acássia manjo. Ela tem característica importante, ela tem uma alta produção de biomassa, é indicada para solos arenosos e para consórcios. e ela presta serviços ambientais, é o grande trunfo dela, o grande benefício dela para os termos integrados, principalmente com a fixação de nitrogênio, através da simbiose, e pela reciclagem de nutrientes. Algumas restrições. Ela tem pouca viabilidade econômica, basicamente hoje no Brasil é lenha, e ainda assim o mercado prefere eucalipto do que a acássia manjo, até por questão de desconhecimento da acássia manjo, porque elas têm poder calorífico muito semelhante. Celulose da acássia manjo já é uma incógnita, então ainda não dá para pensar em celulose. Tem uma arquitetura desfavorável e deixa transmitir pouca luz, então isso é ruim para o sistema. Falta tecnologia, tem pouca tolerância a doenças fúngicas, quando podadas, então se você poda acássia manjo, você corre o risco de perder essas árvores, porque abre portas para fungos e é difícil de controle. E tem um alto, elevado índice de mortalidade natural, basicamente por questões genéticas. Hoje a acássia manjo é toda de semente, tem uma variabilidade genética muito grande, e dependendo de onde você introduz a acássia manjo, com 4, 5 anos, algumas árvores aleatoriamente começam a morrer e não tem uma explicação. Seria um, a gente, os especialistas dizem que é um estresse genético, chegou no limite daquela planta para aquela condição. Configuração hoje utilizada dentro do LPF semelhante ao eucalipto, ou seja, espaçamento entre ranks acima de 15 metros, com distância entre plantas de 2 a 3 metros entre plantas, e ranks de 1 a 2 metros. De 1 a 2 linhas, perdão. Bom, algumas espécies em estudo e copotencial para a integração dentro do bioma cerrado. Então, eu vou só mencionar. Tatajuba, louro frejó, o pequi e o baru. Pequi e baru pensando basicamente na questão de frutíferas, e o louro frejó, a questão da madeira, e a tatajuba também em questão de madeira. São dois materiais nobres, que têm boas arquiteturas, que podem encaixar bem nos sistemas de LPF. Estão em estudo. Nós estamos estudando esses materiais e até o momento apresentam um bom potencial. E algumas espécies florestais atualmente restritivas. Eu estou dizendo que atualmente, que posteriormente podemos desenvolver materiais melhorados dessas espécies e elas se tornarem perfeitamente viáveis. Até o momento não tem esses materiais, portanto elas são muito restritivas. E essa restrição, gente, é em função do que nós estamos trabalhando com ela já esse tempo todo. Então, é a nossa experiência com esses materiais que nos permite dizer que no momento a gente não recomenda. São eles. O Pinho Cuiabano, também conhecido como Paricá, principalmente na questão de mercado. Hoje ele é basicamente utilizado para laminados. Então, se você tem uma indústria perto da sua plantação, tudo bem, é uma possibilidade. Se você não tem, você fica sem mercado. É um material de uma densidade baixa e o custo do transporte da logística se torna inviável. E aí uma outra coisa também interessante, que o Pinho Cuiabano hoje, no bioma cerrado, ele é atacado por uma praga que simplesmente prejudica muito a qualidade da madeira dele. E essa praga é de difícil controle em áreas de grande escala. Pau de balsa, a mesma ideia do Pinho Cuiabano, principalmente em questão de mercado, que é só também para laminados. E ainda o ideotipo do pau de balsa disponível hoje no cerrado, quando eu falo cerrado, a gente seria uma área de transição, que o pau de balsa já é do bioma amazônico, então seria um cerrado mais de transição. Nós não conseguimos ter troncos, toras, de tamanho suficiente. Outro material que nós não recomendamos é o ninho indiano, em função do mercado, que é basicamente de fármacos, tem um crescimento muito lento, existe demanda muito a desrama, então não tem um custo de manutenção muito alto. E aqui é uma obra exceção. Ele poderia ser, e ele é bastante utilizado, em consórcio, com algumas outras espécies florestais, dentro de um sistema que envolva a pecuária. Ele tem característica muito interessante, principalmente para controle de vermes, para controle de carrapato, então é muito interessante que você tenha dentro do seu sistema algumas árvores com essa finalidade. Jatobá e Guaritá, principalmente por ideotipo desfavorável e uma baixa velocidade de crescimento, a gente não recomenda hoje para os sistemas integrados. Aruera e IP branco, também ideotipo desfavorável para a integração em LPF, e tem um crescimento muito lento. Fechando a minha apresentação, fechando a minha aula, hoje a integração lavoura e pecuária, ela está consolidada no bioma cerrado, principalmente na recuperação de pastagem e na pecuária sucedendo a soja. Então são duas estratégias de integração lavoura e pecuária muito interessantes e já bastante usadas no cerrado. A integração pecuária e floresta é lavoura, pecuária e floresta é muito incipiente, promissora e importuna, principalmente para os pecuaristas. E a integração lavoura e floresta só para casas especiais, por exemplo, para a cadeia do látex. E, por fim, nós temos que pensar no seguinte, nós temos que pensar, aqui didaticamente nós trabalhamos cada uma dessas estratégias estratégicas separadamente. Mas quando a gente vai trabalhar em uma propriedade, nós temos que pensar a propriedade como um todo. Então, na verdade, nós precisamos que na propriedade integrada, para cada área, para cada situação da propriedade integrada, você tenha aí uma configuração, uma estratégia de LPF que vai proporcionar maior ganho, tanto agronômico, quanto ambiental e quanto econômico. Então nós temos que pensar, não separado, mas pensar a propriedade como um todo. Esse é o recado que a gente deixa. Obrigado pela atenção de vocês. Até uma próxima.